E o Carlinhos, qual é a gente? É um time bastante ofensivo, né? Eu acho que os três têm característica de ataque, então com certeza fica um time bastante ofensivo. Como é que você está se sentindo jogando ao lado do G.I., isso? Ah, estou me sentindo muito bem, né, cara? Essas duas últimas rodadas aí, a gente conseguiu desempenhar um bom trabalho e conseguimos aí o nosso resultado, que era a vitória. Agora, Denis, diante do resultado positivo para a equipe, o melhor parceiro para você é a G.I.U.S., não? Até no momento está sendo, né, cara? Duas partidas que a gente fez aí, conseguimos desempenhar um bom trabalho, duas vitórias, então... Mas isso aí a gente deixa para o treinador aí, optar para que ele ache melhor, né? E como é que você se confronta aí contra o líder do campeonato aqui no Arruda com casa cheia? Pô, esse jogo aí é jogo que eu gosto de jogar, né? Não sou eu, acho que todos os jogadores já acham que esse é o jogo bom, né? Pegar esses jogos aí de nível alto, no caso, que eles são líderes do campeonato, então... Eles estão numa sequência muito boa aí, então... Esse aí é jogo bom, é jogo de jogar e esses jogos aí eu adoro. Denis, a questão de jogar dentro de casa, fora de casa, como é que é que você avalia aí? O Salgueiro levou essa vantagem também e agora vocês estão torcendo para cá? Qual é o time deles que realmente tem que estar no lugar assim? Não, faz já bastante rodadas que ele está aí mantendo esse ritmo, então... Quer dizer que eles têm um grupo bom, né? Senão eles já tinham caído, então eles estão se mantendo bem. Então isso aí mostra que a equipe dele, na equipe boa, tem um grupo bastante forte. Santa Cruz teve algumas oscilações durante esse campeonato. Você pensa que o líder é uma maneira de dizer para todo mundo que acabou esse período aqui? Com certeza, até porque... Fica lá. Para que acabe essas oscilações que estão acontecendo, a gente tem que bater... A gente tem que manter uma sequência boa, né? E só depende da gente mesmo conseguir as vitórias aí, tanto em casa como fora, para que a gente se mantenha aí no G4. Tivemos até uma informação de que o Salgueiro teria provocado, sem ter pedido de alguma forma, dizendo que viria aqui na rua e venceria. Você acha que é preciso dar algum tipo de resposta a isso? Sim, até então eu desconheço isso aí. Não chegou muita pessoa até agora, mas se realmente aconteceu isso aí, a gente deixa ele chegar aqui para a gente ver e ele sentir a pressão do nosso time, da nossa torcida aqui dentro, e eles vão ver que não é bem assim como a gente está falando. Porque dentro de casa está abarrancado o time do Salgueiro. Vamos ver aí como você fala, com mais de 30 mil torcedores no Arruda, né, Rodencio? Com certeza, como eu acabei de falar, aqui na nossa casa a gente tem que se empolver, entendeu? Diante da nossa torcida, com certeza vai comparecer massa aí, então aqui dentro a gente é bastante forte. Na briga pela artilharia, sem sombra de dúvidas. É, a gente está atacando sempre trabalho, trabalha ali para ser artilheiro, para estar fazendo gol, estar ajudando as equipes, e eu não sou diferente. Bom dia, Carol.